Triângulo, sejam todos bem-vindos a essa linda festa, motivo de muita alegria para mim, até porque hoje as pessoas que aqui estão já frequentam, salvo a comunicação, essa festa há até mais de 20 anos. 22 é mais que 20, estou errado? 22 anos, o grupo da Dorinha, tem a Nair, o grupo Atalha, que já vem acho que tem o terceiro ano consecutivo, tem muitos que virão, pessoal de Brasília, da Ana Lúcia também, primeira vez que vem no Réveillon, mas esse pessoal está aqui o ano todo em outras festas, o grupo de quem mais? Do Geraldo, Geraldo Corsini, da Anaê, da nossa amiga Anaê, ô Geraldo, teu grupo não está aí não, é? Bom, então, mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês, porque isso é uma razão de muita felicidade para mim, para todos os nossos colaboradores e eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de vocês poderem realizar essa festa para nós. Como eu falei de manhã, eu me sinto como... Eu não me sinto como anfitrião, eu sinto vocês como anfitriões e eu visitante. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo com o carinho que vocês têm para comigo. Eu não sei se eu mereço isso tudo, mas já que eu tenho, né, meu muito obrigado. E o carinho que eu tenho com vocês, a alegria que irradia quando eu estou lidando com vocês, nem precisa falar, eu acho que é algo que transparece e é isso que me dá muita energia e muita vontade de cada ano, junto com nossos colaboradores, fazer a festa cada vez mais bonita, assim como está essa festa. Todas são lindas, mas a cada ano, com o carinho de vocês e a presença de vocês, a gente consegue superar essa beleza a cada ano. Então, de coração, o meu muito obrigado a todos vocês aqui presentes e a todos os nossos colaboradores que fazem essa decoração com a ideia deles próprios. A gente nem se... os diretores nem se preocupam com isso, mas eles sabem o que vocês gostam e o que nós gostamos. Então... Porque vocês merecem, e eles também. Eu aproveito para desejar a vocês um feliz 2018 repleto de realizações que os objetivos que não conseguiram atingir este ano, que sejam esquecidos, colocados do lado, né? E sim, agora, o ano que vem, realizar. Não somente esses, mas os novos sonhos que virão. Eu vou passar o microfone aqui para o meu sócio, o Márcio, mais um diretor, e ele vai dar o recadinho. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa festa, como eu já falei, é feita pelos nossos colaboradores. Eles já, há meses, vão pensando na decoração, executando os cozinheiros também, decoração, o que vai fazer, os pratos. Então, o nosso agradecimento especial a todos os nossos colaboradores. Então, na tradição, eu vou pedir que vocês todos fiquem de pé nesse momento para a gente rezar a oração que Jesus nos ensinou ao Pai Nosso, pedindo um 2018 de muita sabedoria para a gente escolher esse pessoal daqui de perto, de Brasília, para a gente saiba escolher bem, porque o povo está sofrendo por causa desse pessoal aí. Então, eu vou pedir luz e saúde, e o resto a gente vai atrás. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um feliz ano novo a todos. Eu vou devolver a palavra aqui para o Heron. E muito obrigado pela atenção. Aplausos. Aplausos. Aplausos.